Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Andrachi com papel, estou chegando aqui pessoal com mais um personagem, tá? Vou dizer o canal de onde veio esse personagem nesse exato momento. Veio do canal João Game, tá? Ele pediu o Hulk Roxo, né? Tinha me pedido já há alguns dias, aí eu vim ver agora o pedido dele, que é alguns pedidos, às vezes eu esqueço de revisar, tá? Desculpa. Então eu vim fazer o Hulk Roxo, né? Que ele me pediu, fiz dessa maneira, tá? Não achei que ficou muito legal pessoal, na minha opinião, tá? Porque eu não sei se foi por causa do molde do boneco, eu procuro fazer sempre igual ao molde que eu estou fazendo, tá? Se eu diferenciar alguma coisa, aí fica diferente, fica tipo assim. A pessoa pode olhar, né? A criançada, a garotada pode olhar e dizer assim, que molde é aquele que ela fez? Aí pode me pedir para que eu faça, né? Um vídeo mostrando como fiz o Hulk Roxo, esse tipo assim, tá pessoal? Aí eu fiz desse tipo aqui, ó, do molde do boneco que eu estou fazendo. Algumas coisas eu mudo, tá? Se for caso, trajes, né? Trajes quer dizer roupa, tá? Do personagem, às vezes eu coloco no boneco mesmo. E o tipo Hulk, alguns personagens assim, às vezes não tem muitos detalhes, tem algumas cores assim, meia... Eu não coloquei aquele formato, só coloquei o músculo mesmo assim, ó. Ó, que eu não sei fazer muito o músculo, assim no caso, né? No próprio braço do boneco, tá? Estou explicando para vocês, né? Para vocês entenderem, tá? O porquê que ele não ficou tão... Para mim, na minha opinião, tá? Mas, vocês que gostam do personagem, né? Do jeito que ele tiver feito, né? Será... Será beneficiado, né? Para você... Para vocês, né? Que gostam, né? Para cada um que gosta, né pessoal? Basta a gente gostar do personagem. Da maneira que ele for feito, a gente sempre vai gostar, tá? Então, as cores aqui, ó, roxo, né? Que ele me pediu o Hulk roxo. Aqui, ó. Não tem muitos detalhes. O calção dele, eu coloquei marrom. Cabelo meio marronzado com tipo roxo também, ó. Misturei um pouco. Não tem... Eu não coloquei aquele formato daquele corpo assim, tá? Porque eu não queria modificar tanto o corpo do boneco. Para vocês verem que é desse formato de corpo, né? Do que eu estou trazendo sempre os bonecos, tá? É... Mas, se você não gostou, você diz a opinião aí de vocês aí, né? Principalmente você que me pediu esse Hulk roxo. É... Eu não quis fazer, tá pessoal? Aquele formato assim, tipo músculo, né? Que eu já fiz um Hulk vermelho. Já fiz o Hulk verde, né? Mas foi cada um de uma forma diferente. Essa aqui foi da forma da... Do boneco, né? E... E se for da mesma forma, mesmo mudando alguns detalhes, pessoal. Vou falar para vocês. Aqui eu não mudei, tá? Se eu trazer outros personagens mudando, né? Dependendo de como é o personagem. Às vezes o personagem é magrinho, tem aqueles braços longos. Né? Às vezes o personagem tem aqueles músculos todos. Aí, às vezes eu penso em não mudar. Eu não sei se vocês vão gostar se eu mudar, tá pessoal? Que às vezes se torna curiosidade, né? Quando a gente muda o molde do boneco. Às vezes o personagem... Às vezes tem pessoas que pedem assim, ó. Faz aquele... É... Tal personagem, né? Da forma tal. Sendo que eu já tenho feito da forma do boneco. É que muda algumas coisas, pessoal. A gente mesmo pode mudar algumas coisas no corpo do boneco. Aqui esse boneco é daquela forma de esqueleto que eu fiz aqui. Já um vídeo, passo a passo, tá? O que muda a diferença, às vezes, é a cabeça. Eu que mudo. Entendeu? Quando vocês quiserem fazer o seu bonequinho, daquele modo de esqueleto que eu fiz em um vídeo, passo a passo. Aí vocês que vão saber se vai querer mudar alguma coisa. A cabeça, né? Para tirar, para colocar. Às vezes é de encaixe. Às vezes é no próprio boneco, que é daquele tipo quadradinho aqui, assim, ó. Né? Que esse modo de boneco, logo quando eu comecei a fazer o primeiro, eu fiz assim, ó. Um quadrado. Aí nem todos os personagens cabem nesse quadrado. A cabeça, o rosto, dependendo do cabelo, dependendo do que for que tiver no formato do esqueleto do boneco. Eu estou explicando, né? Espero que você entenda, né, pessoal? Escuta esse vídeo, né? Preste atenção no que eu estou falando, tá, pessoal? Então, o Hulk aqui, ó, fiz da forma desse esqueleto que eu estou fazendo, tá? Dessa forma de boneco. Se eu vim com outro, assim, diferenciado, vai diferenciar qualquer cor, assim, alguns detalhes. E eu vou sempre falar, quando eu vim com boneco diferenciado, mas vai ser desse mesmo formato. Desse mesmo formato aqui, ó. Braço só aberto, tá? Vai ser assim, desse formato. Eu vou mostrar pra vocês. Se diferenciar alguma coisa, dependendo do personagem. Esse aqui, eu poderia mudar, né? Fazer pelo menos aquele formato do músculo, né? Aquele mais forte. Não, mas eu desenhei no próprio corpo. Porque eu quis desenhar no próprio corpo, tá? Mas, querendo, nós mesmo, né, mudar o corpo do boneco. Colocar alguns detalhes a mais. Aí, cabe a cada um, tá, pessoal? Então, tá aqui o Hulk, né, que me pediu. O canal João. João Guê me pediu o Hulk roxo. Espero que goste, né? Deixa o like aí, compartilhe, né? Não esqueça de ativar o sininho, né? Para ver todos os vídeos que eu postar. E você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no meu canal, então se inscreva no meu canal. Compartilhe em geral. Deixe suas sugestões aqui no comentário. Qualquer coisa. Vocês falam aí, né, o que vocês acharam. O que vocês acham, tá? Então, é isso aí. Fique com Deus a todos e até o próximo vídeo. Se Deus permitir, fui!